Esse livro, na verdade, são crônicas do cotidiano. São visões, são olhares diferentes a respeito de inúmeras coisas. Viagens que eu fiz, lugares que eu visitei, personagens. Mas tudo isso é através de uma bagagem que eu já tive lá atrás. Por isso que o rádio foi muito importante. O lidar com as pessoas, com o sentimento humano, me deu essa consistência para chegar agora e fazer um livro de crônicas. Quando eu saí do rádio, depois de 30 anos, a gente se pergunta o que eu vou fazer agora. E eu não tinha muita ideia, eu queria descansar um pouquinho. Enquanto eu descansava, eu falei, eu vou escrever. E comecei a escrever crônicas sobre viagens que eu tinha feito. O pessoal gostou, eu falei, você tem que publicar, faz um blog. E eu não era, na verdade, eu não tinha tanta habilidade para fazer um blog, para mexer na web. Mas mesmo assim fiz, fiz sozinha. E acontece que eu gostei, eu mesma escolhi as fotos. Eu fiz de um jeito meio artesanal, meio amador mesmo. Essa era a proposta. Escrevi crônicas leves e rápidas, porque eu acho que a web pede isso. E aí começaram a ler, não só os amigos. Eu falei, não, os amigos estão lendo. Mas aí começou a ter muita leitura em São Paulo, outras regiões. E a minha editora é de Portugal. Então eu tive visualizações na Europa, na Itália, França, Portugal. E isso me incentivou muito. Minha carreira profissional começa exatamente quando o FM chega ao Brasil. Santos foi uma das cidades, foi pioneira também, junto com São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu vi tudo, a gente aprendeu desde o início. E essa passagem do rádio analógico para o digital também eu pude presenciar. E foi uma coisa fantástica. Além de que a cultura pop estava no auge. Então eu vi Michael Jackson, Madonna, Tears for Fears, bandas maravilhosas, tudo no início. Isso foi fantástico. E, na verdade, essa experiência que eu tive no rádio, isso daí foi muito importante para eu chegar até o blog com mais consistência. Além de que lidar com a parte humana também, locutores, parte artística. Eu gerenciei, eu coordenei a rádio. Então você lida com artistas, com locutores, que têm uma dose de sensibilidade muito grande. Então isso foi o rádio, é o meu grande palco, meu grande cenário da minha vida, onde eu aprendi muita coisa. Eu sou apaixonada pelo rádio. Houve uma época, inclusive na música do Radio Gaga, do Queen, que falava que a música deveria ser consumida de outra maneira quando viessem os videoclipes. Não, ninguém vai mais escutar a música. E que foi uma inverdade, porque os videoclipes estão aí, a música está aí. A mesma coisa, eu acho, eu acredito, que acontece com as mídias, com os veículos de comunicação. O rádio vai continuar, de uma forma talvez diferente, a gente tem os podcasts agora, a gente tem nichos, vai ter o livro ainda, vai ter gente que queira ler um livro, levar um livro é diferente de você levar o laptop para o campo, para a cama, para ler alguma coisa. Eu acredito que o rádio vai continuar, eu sou apaixonada, continuo apaixonada pelo rádio, ele pode ter algumas mudanças. Ele vai ter que incorporar, ele vai ter que fazer esse transmídia, de colocar as mídias sociais. E ele é tão rápido quanto o WhatsApp, quanto você vê que o rádio é o veículo que permite com mais rapidez fazer esse transmídia, colocar no ar o que está acontecendo na web, alguém que mandou pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, eu acredito que o rádio vai ter alguma mudança, mas vai continuar tendo os seus apaixonados, o rádio chega onde outros veículos não chegam. Uma das coisas curiosas que eu acho que o pessoal de 35, 40 anos ainda lembra é o Dingo da Graça Telefones, que eu fiz em parceria com a Ayrton Boca, meu colega de músico, amigo, colega de faculdade. E esse Dingo da Graça Telefones, eu acho que ficou tocando mais de 10 anos no ar, então foi muito bacana. Eu precisava de um telefone, quando um amigo indicou seu nome, quero saber qual a ligação, muito prazer, satisfação, pra colocar você na linha. Eu tenho um plano que é uma gracinha, financiado e com garantia, pra instalar leva poucos dias, seu telefone vai fazer assim, tirim, 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 tirim. 3, 7, 8, 5, 3, 7, repete, 3, 7, 8, 5, 3, 7, promete, não desliga de mim, promete, não desliga de mim. Graça Telefones, com você sempre na linha. O lançamento vai ser amanhã, sábado, às 6 horas da tarde, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, aquele casarão bonito que tem lá em São Vicente, aqui em São Vicente, né? E vai ser às 6 horas da tarde e vai ser um pouco diferente, porque eu fiz o lançamento do livro Inexplicando em Santos e na Praia Grande. Mas agora a gente vai fazer com o bate-papo, com a palestra do Rádio ao Blog, onde eu vou estar contando essas histórias curiosas do rádio, vou estar cantando jingles dos anos 80. E depois, então, da palestra vai ter a sessão de autógrafos e quem quiser comparecer vai ser muito legal, vou ficar muito feliz, amigos, radialistas, leitores, vai ser um encontro muito bacana e uma grande homenagem ao rádio também. E depois, eu vou ficar com a palestra do rádio também.